Oi, tudo bem? Eu sou o Júnior e você está no Liga Essa Dica. E hoje eu trago um vídeo para você mostrando como que faz para você, depois que gravou um vídeo todo, já dividiu ele ali na timeline no seu projeto e você quer salvar esse vídeo em três partes diferentes, por exemplo. Você já separou o seu vídeo no seu projeto, ou no CapCut, ou no InShot, só que na hora que você salva, salva tudo de uma vez só. Só que você quer salvar a primeira parte, a segunda e a terceira parte. Como que faz isso? Nesse tutorial eu vou te mostrar como que você faz. você vai perceber que é muito mais simples do que você está aí quebrando a cabeça para fazer. Beleza? Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu falo sobre edição de vídeo no celular, sobre várias dicas de aplicativos legais para usar no dia a dia, sobre redes sociais. Então se você curte esse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Beleza? Vamos direto para o tutorial e depois a gente fala lá no final do vídeo. Um abraço! Abra um InShot. Eu vou criar um projeto novo. Digamos que você já tenha feito seu vídeo e já dividiu em quantas partes são necessárias. Agora, eu vou cortar o meu vídeo em três partes, usando o botão Dividir. Clicando sobre qualquer um dos trechos, por dois segundos, abre essa visualização aí que você está vendo na tela. Tem um trecho com 25 segundos, um com 15 e outro com 23 segundos. Agora, vou clicar no botão Voltar e em Rascunho. Agora, clique no botão Vídeo. E é aqui que está o grande detalhe para você conseguir salvar os trechos dos vídeos separadamente. Esse é o projeto do vídeo no qual eu já cortei os trechos. Como eu cortei o meu vídeo em três partes, eu vou criar três cópias desse projeto. Entrar em cada uma das cópias e salvar apenas o trecho que eu desejo. Mas antes, eu vou renomear o projeto, apenas para ficar mais fácil para eu me localizar. Para renomear, clique nas três bolinhas. Esse projeto, eu vou chamar de Vídeo Matriz, por enquanto. Vou entrar nele rapidinho, apenas para você ver que tem o vídeo dividido em três partes. Vou clicar em Voltar. Clicar em Vídeo e agora vou começar a criar as cópias desse projeto. Clique nas três bolinhas, clique em Cópia. Pronto, a primeira cópia está feita. Agora, vou fazer mais uma cópia. Agora, vou renomear os projetos. Com os nomes de Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3. Estou renomeando mais uma vez, apenas para ficar mais fácil para eu me localizar. Sugiro que você faça o mesmo. Mas caso eu não queira fazer, sem nenhum problema. Agora, vou entrar no primeiro projeto, apagar o trecho do meio, de 15 segundos, e o último trecho, de 23 segundos. Vou ficar apenas com o primeiro trecho, de 25 segundos, e vou salvá-lo. Creio que agora você entendeu qual é o macete para salvar os trechos dos vídeos separadamente. Mas, segue comigo nesse vídeo, que eu vou salvar os outros trechos, para você não ficar com nenhuma dúvida. Antes de continuar, tenho que te pedir uma ajudinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho, para ser avisada ou avisado, sempre que sair vídeo novo. Para você se inscrever, é apenas um clique. Mas essa sua atitude nos ajuda muito, e nos incentiva a trazer mais vídeos. Bora voltar para o tutorial. E no final do vídeo, eu tenho mais um recado super importante para te dar. Pronto, vídeo salvo. Agora, vou entrar no projeto de nome vídeo 2, e vou ficar apenas com o trecho do meio, de 15 segundos. O primeiro trecho, de 20 segundos, e o último, de 23, vou excluir. E em seguida, é só salvar. Agora, vou entrar no projeto de nome vídeo 3, e vou ficar apenas com o trecho de 23 segundos. O primeiro trecho, de 25, e o do meio, de 15 segundos, vou excluir. Pronto, conseguimos criar 3 vídeos diferentes, retirados do projeto principal. É assim que se faz. Então, quando você quiser salvar trechos diferentes de um projeto, basta usar essa lógica e o passo a passo que eu te mostrei. Fala sério, que tutorial massa, não é verdade? E outro ponto tão importante, você é novo ou novo por aqui, e ainda não está inscrito no canal, ou inscrita? Então, se inscreve agora, ativa o sininho, e se esse vídeo te ajudou, deixa um like e coloca nos comentários. Meu, esse vídeo me ajudou, Junior? E eu vou te responder, vou gostar muito de ver seu comentário aqui. Lembrando que aqui no canal, eu falo sobre aplicativos para edição de vídeo no celular, sobre redes sociais, aplicativos diversos para te ajudar no dia a dia, e também algumas estratégias para crescer a sua rede social. Se você gosta desses assuntos, seja bem-vinda e bem-vinda ao canal, e eu te espero no próximo vídeo, e vou deixar aqui alguns vídeos legais para você ver aqui no canal, tá bom? Um abraço e fica com Deus!